Música Pois é, estamos aqui na nossa culinária. Você tem dificuldade de comer saladas? Seu filho come pouca salada? Você pode dar uma incrementada nessa salada e você vai usar esses temperos que eu vou passar para vocês. Olha, tenho certeza que mesmo pessoas que não gostam de salada, vai passar a gostar. Porque fica divino. São quatro temperos. Então vamos lá, o nosso primeiro tempero. Você vai usar uma xícara de vinagre de maçã. Uma xícara. E pode guardar depois na geladeira. Um limão espremido, pronto. Deixa eu já limpar aqui. Uma maçã picadinha, verde. Fica divino, gente. Isso aqui fica maravilhoso. Sal a gosto. Sempre usar o sal light. Porque tem 50% menos sódio. E o sódio faz muito mal. E mesmo assim, não colocar muito sal. Assim, bem pouquinho mesmo, ó. Deixa o sal aqui. Vou bater isso aqui, ó. Depois de pronto, você pode deixar na geladeira até por quatro dias. Pronto, pronto. Tá vendo? Opa, caiu aqui. Mas isso acontece, né? Ó, tirar aqui. Passar pra cá. Vou mostrar pra vocês como fica o nosso primeiro tempero. Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Fica os pedacinhos de maçã. Eu adoro deixar assim, ó. Mas na sua casa, se você quiser bater mais, pode bater. Mas com esse pedacinho de maçã também fica divino. Aí, é só você vir aqui e jogar em cima da sua salada. Gente, você não sabe o sabor que fica isso aqui. Deixa eu pôr ele aqui. Nosso primeiro tempero, né? Agora, eu vou pro segundo tempero. O que você vai precisar? Um suco de um maracujá. Pode deixar com semente, que fica muito bom. Mostarda. Uma colher de sopa de mostarda. Sempre uma mostarda de boa qualidade, né? Sal a gosto. Sempre pouco sal. Azeite. Também a gosto. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos uma colher de sopa de azeite, ó. E vou misturar isso aqui, ó. Gente, você não sabe o cheiro. E o sabor que fica esses temperos. Então, a pessoa que não tá acostumado. Deixa eu pôr um pouquinho aqui na salada, ó. A salada vai ficar hoje com vários sabores, ó. Deixar aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Leva pra geladeira. Não pode ficar fora da geladeira. Aí, deixa até dois, três dias. Numa boa, ó. Deixa eu colocar aqui. Agora, nós vamos pro nosso terceiro. O que que você vai fazer, ó. Deixa eu pegar aqui. Já vou misturar aqui mesmo, ó. Mostarda. Uma colher de sopa de mostarda. Sal a gosto. Sempre pouco sal. Ó. Não precisa de muito sal, gente. Azeite, também a gosto. Geralmente, uma colher de sopa. Não precisa mais do que isso, ó. Vou colocar aqui uma colher de sopa. E agora, eu vou usar o iogurte. Ó. Duas colheres de sopa. E eu vou misturar isso aqui, ó. Tá pronto. Deixa eu tirar daqui. Ó. Já vou também usar um pouco aqui pra temperar minha salada, ó. E fica assim, um creme. Olha aqui, ó. Ó, na salada. Maravilhoso que fica, ó. Olha. Tipo molho branco, né? Agora, esse outro aqui, ele vai... Uma xícara de vinagre. Um punhado de manjericão. Punhadinho de manjericão. Hortelã. Gente, hortelã dá uma refrescança nesse molho. Fica muito legal. Então, punhadinho de hortelã. Um pouquinho de alho. Alho sempre a gosto. Tem gente que gosta de mais alho na salada. Então, vou pôr um pouquinho, tá? Aqui eu tenho cebola. Ela batida, ó. Vou colocar uma colher de cebola batida. Azeite, a gosto. Mais ou menos uma colher de sopa bem cheia. Caiu mais, foi mais. E vou bater aqui, ó. Na sua casa, você pode bater mais, se você quiser. Tá? Mas não tem necessidade. Eu gosto dele assim. Às vezes, até que fica com umas folhinhas. Olha aqui. Picadinho assim, olha. Olha como fica isso aqui, gente. É delicioso. Como o tempero fica divino. Tenho certeza, se você começar a usar isso aqui. Deixa eu usar aqui, ó. Um pouquinho. Essa é a nossa salada. Nossa salada com vários temperos, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Olha só que delícia. Mesmo misturado. Quem se vai fazer um jantar, entendeu? Você prepara esse molho e deixa lá para a pessoa usar à vontade. Fica divino. Bom, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Mas eu vou chamar meu amigo agora, o Li. Vem cá, Li. André. Gostou, Li? Gostei, gostei. Você gostou de fazer o programa hoje comigo? Gostei. Eu também adorei fazer o programa com você. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a você. E aí, nós vamos nos encontrar amanhã. Amanhã? Tem muito mais. Então fica ligado aí, eu e o Li amanhã com vocês. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência.